A primeira parte do processo de checar a saúde da máscara facial vai envolver você acordar. E uma das coisas que acorda bem uma pessoa é esfregar o tecido ósseo. Assim, se você for pensar, os dentes é a única área onde você entra diretamente em contrato com o osso no teu corpo. E o teu osso é uma área bastante, digamos assim, que estimula o seu cérebro. Então, o primeiro ato da gente acordar, do ponto de vista do Ayurveda clássico, envolve a gente esfregar o tico e teca e falar, Bom dia, acorda para cuspir. E aí, qual é a orientação clássica de Dantapavana? Que é você esfregar os dentes. Existiam alguns galhos adstringentes, amargos e picantes, que as pessoas mordiam, atenção que essa parte é bem importante, mordiam, 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 aquela saliva ficava suficientemente amarga, picante e adstringente, e com aquela saliva quimicamente, digamos assim, adequada. E com uma ponta desse galho já mais amolecido pelo seu mastigar, você esfregava aquilo dali com um pincel e aquilo dali removia o processo dos seus dentes e da sua gengiva sem que machucasse eles. Então, do ponto de vista prático, o processo de esfregar a língua está dentro de um contexto que você escova o dente. Muita gente fala assim, ah, eu acordo e raspo a língua. Bom, como a gente já falou em outras vezes, você raspar a língua pode te dar afta, principalmente se você tem um metabolismo mais quente, mais pitão. Cuidado com o raspador de cobre, aquilo não necessariamente vai ser saudável para você. E como a gente já comentou em outras lives também, do nosso conceito de Ayurveda integral, o ideal é você não ter que raspar a língua. Porque você raspar a língua já mostra que o teu metabolismo está meio que cagado. No sentido de que o que você comeu ontem, seja pizza, seja o que você fez jejum, o ideal da língua, vamos fazer o test drive aqui, Olha o que, querido, que o Namastê comeu hoje. Está bastante aceitável. Você ter uma língua suficientemente rosada ao final de cada refeição é sinal de saúde metabólica. E não só quando você acorda. Aí você vai falar, o Namastê, depois da Ayurveda feliz, você vai estar também. Se você comer picante o suficiente no pão de queijo, vai. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve despertar o nosso corpo do ponto de vista sensorial, depois do que a gente conversou das articulações e você checar o teu sistema mental e etc. esfregando uma área que, digamos assim, dá cosquinha no teu cérebro, que é os dentes. Sabe quando você está meio que para dormir, o outro faz cosquinha e você vai, pô, não faz cosquinha não que eu vou acordar. É meio que isso. Logo, fica a dica. Pessoas que têm um sono leve, escovar o dente logo antes de dormir talvez não seja uma boa ideia. Talvez seja melhor escovar logo depois, digamos assim, da última refeição, para que o corpo não receba esse impulso de acordar muito forte. Então, dentro do conceito maior, a gente só deve raspar a língua, só deve fazer gargarejo, só deve botar óleo na boca, fazer oil pooling e etc. Então, porque precisa e não porque é bonito e não porque a internet disse que o Ayurveda disse assim. Ou seja, quando que a gente deve escovar o dente? Quando a nossa boca acorda com um gosto desagradável na boca. Eu já tive discussão com alguns dentistas e eu particularmente não estou defendendo que todo mundo faça isso. Mas como eu tenho uma alimentação vegetariana, eu só como verde, eu como sempre verde no final, eu quase nunca como coisa doce de noite, etc. Eu só escovo o dente uma vez por dia, porque a própria refeição que eu faço é um escovar do dente. E esse escovar do dente, no geral, é de noite, porque eu não tenho o menor problema de dormir. Então, você não é necessariamente obrigado a escovar o dente de manhã. Você é obrigado a tirar matéria de má qualidade no teu sistema. Ontem, estava falando que ao acordar, digamos assim, depois do cocô e antes do yoga, eu pingo uma, duas gotinhas de anotai lá nessa parte da frente do nariz, e pego o dedo que está sujo, de estar fazendo assim, e passo aqui na íngua. Poderia ser um Vic Vaporubi também, etc. Porque dentro do que a gente está conversando, eu acordo mais com a minha amígdala, digamos assim, com cárie, do que o meu dente. Eu já escovo o dente uma vez por dia há 10 anos, desde que, digamos assim, eu sigo uma alimentação ayurvédica, e a sobremesa no início da refeição, quando tem sobremesa, tem várias questões aí. Então, se você come salada no final da refeição, eu sei que um monte de dentista vai achar um absurdo isso que está sendo falado aqui. Isso, de alguma forma, dependendo do que você se alimenta, já é uma higiene bucal. Você botar erva doce no final da refeição, etc. Então, eu só estou querendo dizer o seguinte. Eu posso escovar o dente e raspar a língua todo dia de manhã cedo, que isso não vai tirar um muco que fica, no meu caso, bastante acumulado aqui nessa região da íngua. Para mim, a minha higiene, quando eu estou falando dia 8 de novembro de 2021, morando em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, que funciona para eu estar com a minha máscara facial saudável, é pingar ou anotar ela. Vê que isso não tem o menor sentido na nossa cabeça ocidental. Então, a Ayurveda vai dar alguns instrumentos para limpar um muco desse aparelho boca, ouvido, nariz, garganta. Esse aparelho fonético é o aparelho que a gente, digamos assim, bate primeiro, porque ele é um aparelho mais, digamos assim, que tem facilidade de guardar um muco mais grosso. Quais coisas que podem ser feitas nisso? Você pode escovar o dente, e aí a pasta de dente indiana é muito mais amarga, distringente e picante do que essas coisas doces que a gente usa no ocidente. Tutti-frutti. Escova a gengiva. Por exemplo, a galera que tem muita vontade de comer coisa doce, etc e tal, a gente no Brasil hoje em dia já consegue comprar trífala com uma certa facilidade. Escovar a gengiva com trífala é uma coisa formidável para você tirar um monte de saliva burra que fica querendo o doce exagerado do teu sistema. Tem um vídeo lá. Só toma cuidado quando você estiver escovando a gengiva e cuspindo. É melhor você cuspir num pote que a sua esposa pode ficar um pouco chateada contigo. Dá a pia ficar toda cagada de trífala, etc. Você raspar a língua se você é uma pessoa que tem uma borra suficientemente grossa que a escova em si não conseguiu tirar. É uma coisa para você saber que você não vai poder se alimentar de manhã de uma maneira, digamos assim, usual, você provavelmente vai ter que fazer um jejum matinal, ficar tomando uns chás digestivos e etc. Você pode fazer gargarejo com água morna, sal, limão. E você pode botar, gente, pelo menos do ponto de vista indiano, uma colher de sopa de óleo de gergelim disso. E não esse treco que a gente vê no ocidente de você encher a boca de óleo de gergelim. Além daquilo ser uma quantidade absurda de óleo, aquilo dali não tem a menor necessidade. Do ponto de vista indiano, o que eles fazem? Eles pegam água morna, pelo menos indiano, ayurvédico, que a gente vivenciou em clínicas enquanto que a gente estava fazendo pente a carro. Eles pegam um óleo, tudo bem que é um óleo medicado, e você faz o gargarejo com aquele óleo medicado, uma tampinha, gente. Não é essa quantidade absurda que a galera fica cuspindo no esgoto e aquilo dali contaminou não sei quantos litros lá. Então, gangruxa, que é um dos temas que está associado a esse processo, é você encher a boca de líquido morno. E não necessariamente encher a boca toda de óleo. Aí tem se você vai só buchejar, ou se você vai gargarejar, se você vai ficar ou não. Aqui a gente está trazendo o tema por alto. O objetivo da gente é trazer ilustrações sobre o tema. Nos cursos de Ayurveda e de Natchariá, a gente se aprofunda nisso de uma maneira adequada. É só para sair tomando essas regras do tipo assim, Ah, no Ayurveda você tem que fazer aquelas 50 milhões de rotinas todo dia que ninguém consegue fazer. Todo dia. Até porque não dá tempo de você viver e, digamos, pagar a conta e ficar fazendo toda aqui um milhão de coisas, de acordo com a necessidade do teu sistema. Então, uma das outras coisas que no nosso Ayurveda ocidental não existe muito é o uso de fumaça terapêutica. Fala mais, por favor, sobre escavar a gengiva com trífano. Não entendi o princípio. Ok? Obrigado, Maniquinha. Um treco que a gente chama de saliva primordial, bodacacapa, vamos colocar nesse contexto aqui, ela fica, digamos assim, sabe quando você está viajando com a mala cheia e tem uma mala dentro do porta-mala e você tem que tirar um monte de mala e você fica com preguiça, você fala, cara, não vai ser aquela mala não. Depois, quando a gente chegar lá, eu procuro aquilo porque está muito no fundo da mala. Quando a gente só escova o dente com a pasta de dente e tal, ela não tem a capacidade de dragar um muco que está enterrado nas gengivas. E quando a gente esfrega isso com pó de trífala fino, a trífala vai puxando o muco para cima e o monte de muco que está, digamos assim, porcalhando o seu discernimento sensorial, ele vai sendo arrastado para fora do sistema. Ok? Então, esse processo de escovação é melhor que ele seja feito com os dedos mesmo, do que com a escova de dente. Porque uma das questões, bem-vinda, Odisse, é ter o lugar onde a gente está protegendo a saúde da boca, seja raspando a língua, seja fazendo a fumegação. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui, bem simples, é pegar uma folha de louro, principalmente para a galera que tem muito catarro e porque está acordando tarde também, etc. Pega uma folha de louro, queima ela, faz assim, aí você inspira e solta. Faz isso três vezes por mandarina e solta. Aí tem que acender a folha de louro de novo. Se for palo santo, também dá. Três vezes. Sempre tem que soltar o ar pela boca. Inspira pelo nariz. Sobra pela boca três vezes, aí acende a folha de louro, o palo santo chacoalha ele de novo. Pode ser um mocha postão também, que funciona. Tem que ser qualquer coisa que seja amargo, ou desligente picante. Principalmente amargo e picante, dentro desse conceito. E pelas duas narinas. Faz esse processo nove vezes. Isso é uma forma importante de você jogar fumaça terapêutica na tua máscara, digamos assim, no teu assínio espacial e você arrebentar um muco bandido que está ali. Ok? Então, do ponto de vista da rotina inicial, a gente vai estar de manhã cedo libertando o muco dessa máscara facial. E uma das coisas que no contexto ocidental brasileiro a gente pode fazer é pegar um belo de um Vic Vaporup e esfrear aqui debaixo da garganta, atrás da orelha, na nuca, até aqui a região do collarbone, da clavícula, ficar esfregando isso. Cuidado com o olho, né? Nessa região aqui da maçãzinha do rosto e tal. Faz o doutor Spock aqui atrás da orelha. Ok? E se você tiver com vontade de escarrar e etc., você dá glória ao Ayurveda e... Que nem aqueles indianos quatro da manhã na Índia. E manda ver. Esse processo de gargarejo com óleo poderia ser feito duas, três vezes por semana, seria o suficiente? Então, Edilene, a questão é, depende para quem, quando, como e onde. Para que você está fazendo esse gargarejo? Porque o gargarejo, ele ajuda, de alguma forma, a lubrificar um pouco a corda vocal. O gargarejo com óleo, ele, no geral, vai ser mais adequado, Sabrina, para o processo de quem tem ressecamento desse tubo, ou seja, via de regra, batice. Senão, você faz um gargarejo com limão, sal, gengibre, e você arrebenta aquele cafo ali. Mas, às vezes, você precisa fazer um estímulo externo também. Então, uma das pomadas que eu gosto muito de usar, e no contexto do Brasil isso já está bastante disponível, é uma, se chama Tiger Balm, a versão branca. É uma coisa, um Vic Vaporubi, assim, melhorzinho. Mas, se você não tiver, esse Vic Vaporubi mesmo, manda ver o Vic Vaporubi. O importante é você ter noção que não está nem com muco demais o teu amáscara facial e nem ressecado demais. Dentro de um Ayurveda mais indiano, não. Existe um treco que a gente passa aqui no topo da cabeça, que se chama Rasnadi Churna. Isso a gente, muitas vezes, faz ao sair do banho ou antes de dormir, para que esse muco não se instale no sistema. Mas, do ponto de vista ocidental, isso não está tão disponível ainda. Ok, Edilene, ótimo. Então, o nosso aspecto central é, a Ayurveda tem princípio. Você faz de acordo com o que aquilo está dando o resultado que é para dar, sem que aquilo esteja dando um uso excessivo e, por mais que você esteja se sentindo uma boa aluna da internet, aquilo dali não está funcionando no teu sistema. Ok? Então, essa primeira parte é um oferecimento dos nossos acompanhamentos terapêuticos. Cheguei atrasado hoje na live porque estava atendendo. Então, para quem quiser que essas orientações sejam adequadas ao teu caso de uma forma mais específica, tem aqui o Namaste perguntaram aqui alguma essência com óleo de coco? O nosso Ayurveda, Sabrina, ela não pega muito essa noção de ficar botando óleo essencial dentro do tubo digestivo, não. Eu sei que tem muitas, digamos assim, do Terra da Vida que advogam isso, mas algum dia a gente solta uma bala de canhão nessa história. por hora passar óleos essenciais de tipo eucalipto, canela, essas coisas que sejam espectorantes nessa região que você esfregue assim na mão, faça inalação e solte e depois faça massagem em cima de um V que vai ficar top. Ok? Bom, então fechamos a primeira parte da live. O pessoal que está assistindo no YouTube tem a live seguindo com as outras partes também mais, digamos, intermediárias e avançadas.